Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 8 de fevereiro. Eu gostaria de ler de novo com vocês Efésios capítulo 4, verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A palavra graça e a palavra dom... A palavra dom vem da palavra graça. Paulo não utiliza essa palavra aqui em Efésios capítulo 7, mas ele utiliza em Romanos capítulo 12, verso 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, tendo diferentes dons. A palavra dom é a palavra carisma ou carismata. E a palavra graça é a palavra caris em grego. Então carisma vem de caris. É assim que funciona a língua grega. Uma palavra dá origem a outra palavra. Você coloca um prefixo, um sufixo e muda... E você tem uma outra palavra. Então percebe que é Deus quem nos dá esses dons. E você pode estar dizendo, eu não sirvo para nada, para que eu sirvo? Qual é a função que eu tenho? Um órgão que não tem função no corpo, na verdade ele não existe, porque no nosso corpo todo, cada parte do corpo tem uma função diferente. Paulo era muito diferente de Pedro. Talvez seja pelo fato dele ser poliglota que Deus o enviou aos gentios e não o enviou a Pedro. Pedro não é inferior a Paulo e Paulo não é superior a Pedro. Eles tiveram apenas funções diferentes. Deus deu a Paulo dons que ele não deu a Pedro. Pedro recebeu outros dons, porque eles tiveram funções diferentes na economia divina, no reino de Deus aqui. E o mesmo acontece com você. Uma coisa é certa, todos os dons que vêm de Deus te foram dados pela graça de Deus. Ou seja, você não tem como adquiri-los. Não é porque você é um crente maravilhoso e perfeito que Deus vai te dar esse ou aquele dom. É simplesmente porque Deus é um Deus de graça. porque carisma vem de cariz. E uma outra coisa importante a ser dita é que todo cristão é carismático. Ou seja, carismático vem da graça. Então, toda pessoa que tem a graça é carismática. Segundo a Bíblia, não é? Um outro local, outro texto onde Paulo utiliza a palavra carismata é em 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de carismata, de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso é extremamente importante. Porque o Espírito de Deus não pode estar dividido. Houve uma época na minha infância no Brasil que a gente ouvia muito falar de igrejas que se dividiam por causa do Espírito Santo. Não era por causa do Espírito Santo, era por causa da carne. Porque o Espírito Santo não divide a igreja. O Espírito Santo faz o contrário. O Espírito Santo unifica o corpo. E aqui está dizendo que os dons são diversos. Os presentes são diversos, né? Porque carisma também é presente. Mas o Espírito é o mesmo. Se você vive cheio do Espírito Santo e cristão que não é cheio do Espírito Santo, não é cristão. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Então, se você pertence a Cristo, você é cheio do Espírito Santo, você vai ter dons do Espírito Santo na sua vida. A lista é vasta de dons do Espírito Santo. Se é fruto da graça de Deus, isso quer dizer que você não tem como adquiri-lo de uma outra forma que é através do novo nascimento. Ou seja, quando o Espírito Santo derrama em seu coração o amor de Deus, que é a locomotiva dos frutos do Espírito. E, ao mesmo tempo, você recebe os dons do Espírito Santo. Ou então, durante a sua vida, talvez, Deus vai te capacitar para uma obra que Ele te deu a fazer. Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa sem te capacitar para fazê-lo. Isso não é bíblico. De pensar que Deus mandou você evangelizar na Lua sem te dar a possibilidade de viver na Lua, inclusive, por enquanto, a gente não tem como. Deus nunca vai te mandar para a Lua. Eu recebi o meu chamado missionário quando eu ainda era adolescente no Brasil, numa época em que dizer Deus me chamou para ir para a África era tipo, amanhã estou indo para a Marte. As pessoas ao meu redor, meus amigos, possivelmente achavam que era uma loucura. Este ano vai fazer 30 anos que eu saí do Brasil. 28 de junho de 1991 eu saí do Brasil. E saí de casa em 1985 para estudar no Rio de Janeiro. Deus me chamou e Ele me capacitou, senão eu não estaria aqui em URT, nos Pirineus Atlânticos, no sudeste da França, falando com você no YouTube. Quando Deus chama, Deus capacita. E Deus capacita todos os seus filhos. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Senão não estamos no corpo de Cristo. Se você faz parte da família de Deus, você tem um dom, pelo menos um, para que você funcione no corpo de Cristo. E não é assim. É assim. Você recebe para compartilhar, para abençoar. Que Deus te abençoe.